Esse encontro tem como título principal um raio-x dos municípios. O fato é que não se faz um raio-x se não existe o objetivo de se diagnosticar algum problema ou se compreender alguma queixa dos pacientes. Teriam os municípios então algum problema ou estariam os municípios de alguma maneira doente? Que doença é essa? E mais importante do que isso, que remédio poderíamos dar aos nossos municípios ou à situação dos municípios brasileiros? Nós temos para tentar responder essas indagações, essas provocações, dois especialistas e eu vou começar contigo, François Abri Maeker, tentando entender um pouco se o desenho do Pacto Federativo Brasileiro, que empresta tantas responsabilidades em termos de políticas públicas aos municípios, mas os enxerga arrecadando poucos recursos e sobrevivendo às custas de repasses, se esse já é de cara um problema estrutural que nós teríamos no nosso estado. Se nós olharmos, hoje se fala na crise, se nós olharmos no passado, nós vemos que essa crise já existe há décadas. E a reclamação por um pacto federativo já vem também de muito tempo por parte dos municípios e até mais recentemente por parte dos governadores, quando começaram a ver a coisa ficar feia em termos financeiros. No quadro geral, nos vários últimos anos, não varia muito a distribuição de recursos entre União, que fica com praticamente 50 e poucos, quase 60% dos recursos, os estados com 20 e poucos e os municípios com 14%, contadas as despesas de capital, as receitas de capital e 17% se for apenas na redistribuição dos impostos federais, estaduais e municipais. Quer dizer, os municípios conseguem arrecadar 4%, 4 a 5% e recebem mais uns 12% naquilo que vem de transferências federais e estaduais, sejam as constitucionais, sejam as transferências voluntárias, através de convênios e uma série de outros mecanismos de repasse de recursos da União e dos estados para os municípios. Nisso entra um pouco o pacto federativo. Quer dizer, como é que isso se reparte? Quer dizer, então, ao longo do tempo, foram sendo trazidos muitos encargos para os municípios. Nós levantamos dados há 40 anos atrás, em 1972, onde nós vimos que naquela época os municípios gastavam com educação e saúde algo em torno de no máximo 10%, 10, 11%. Hoje eles gastam mais da metade dos dinheiros, 51 a 52%, com educação e saúde. Então, esse desmonte ou essa vinda do pacto federativo, ou essa vinda de encargos, começou quando se estabeleceu lá na Constituição de 67 que ia ter que aplicar os impostos municipais na área da educação. Depois veio a Constituição de 88 e, além dos impostos, entraram os impostos e mais as transferências. E depois vem a saúde, onde aí se pega impostos e transferências. Então, você vai colocando obrigações e congelando os dinheiros municipais. Onde ele tinha liberdade de aplicar, ele passa a ter aquilo tudo vinculado. Isso realmente é o que traz, digamos, o grande problema para os municípios hoje. Bom, aí quando você fala, bom, os municípios têm 14 ou 17% do bolo, mas como é que esse dinheiro se distribui? Os municípios são muito diferentes entre si. Nós temos municípios com menos de mil habitantes e, como São Paulo, 11 milhões, quase 12 milhões de habitantes. As regras que são aplicadas aos municípios são exatamente as mesmas. Prestação de contas, obrigações, feitura do orçamento, tudo igual. Então, você tem grandes diferenças de municípios e regras iguais. E dentro dessas diferenças, aí você citou, por exemplo, a receita tributária, aquilo que os municípios arrecadam. Os municípios muito pequenos, eles não arrecadam mais que 2% dos dinheiros que eles têm. Porque a base da arrecadação municipal é IPTU e ISS. O ISS mais importante, depois o IPTU. Tem o ITBI também, mas que é pouquinha coisa. Município muito pequeno, quase não tem base tributária para arrecadar. Quem arrecada bem são municípios acima de 200 mil habitantes ou menores do que esses, são municípios turísticos que têm, digamos, muitas casas de veraneio, então a gente consegue arrecadar um pouco mais de IPTU. Agora, municípios muito pequenos arrecadam muito mais ISS, que é um imposto indireto e é mais fácil de arrecadar, do que o IPTU. IPTU, às vezes, muitas vezes é praticamente zero. E como não pode ser um zero, contabilmente botam lá um. Um real arrecadado de coisa. Outros botam mil. E a gente sabe que esse número redondo é só para constar, como se tivessem cobrado o imposto, mas na prática não tem de quem cobrar. E se você disser o seguinte, bom, os municípios a partir de hoje passam a cobrar todos os tributos que existem no país. E eles é que vão redistribuir os recursos. Eles não teriam base tributária para arrecadar. Há muito tempo atrás a Receita Federal fez um levantamento, a gente mostrava que mais de 200 municípios no Nordeste não conseguiam arrecadar um centavo de imposto de renda. Não tinha base de tributação. Todo mundo erra muito pouco. Hoje em dia o pessoal que recebe do Bolsa Família ou recebe aposentadoria do INSS, um salário mínimo, então não tem. Não atinge. Não atinge. Não chega a atingir o limite para conseguir arrecadar nem na fonte um centavo que seja de imposto de renda. Quer dizer, então a pobreza está muito mais concentrada nos municípios, proporcionalmente nos municípios pequenos. São muito poucas as pessoas que têm capacidade contributiva. Não há cidade grande como São Paulo, Rio de Janeiro, da Horizonte. Você tem uma quantidade grande de pessoas que têm capacidade contributiva e tem também muita população pobre. Se você olhar, qual é o município que mais tem pessoas que recebem o Bolsa Família? São Paulo em primeiro lugar, Rio de Janeiro em segundo, terceiro na Horizonte. No volume de pessoas. No volume de pessoas. É exatamente a mesma sequência. É quase que uma regra em cima da população do município. Agora, municípios pequenos, a proporção de pessoas que recebem o Bolsa Família é muito maior do que num município como São Paulo ou Rio de Janeiro. Quer dizer, então esse é o quadro que se mostra em termos de distribuição de recursos para os municípios. Bom, pelo visto a gente tinha mesmo que fazer um raio-x, né? Quer dizer, faz sentido colocar os municípios numa máquina de raio-x. Agora, Rodolfo, diante desse primeiro olhar amplo a respeito da questão dos desafios municipais, você tem tido muito acesso e muito contato com os prefeitos e olhado muito para os números e para os dados. A verdade é que, claro, existe uma situação que pode tender à homogeneidade de ser explicada, por exemplo, pelo município ser muito pequeno, mas existem diferenças entre os municípios. Aonde que a gente consegue encontrar essas diferenças e o que seria capaz de explicar essas diferenças? É importante também colocar como pano de fundo, antes de responder essa pergunta, um pouco do que é município pequeno, o que é município grande no Brasil e como isso está distribuído. Se a gente olhar no Brasil, o Brasil tem aproximadamente 5.570 municípios, sendo que 97, quase 97,5% desses municípios tem menos que 200 mil habitantes, que é o corte que o François fez aqui, que municípios a partir disso conseguem arrecadar. Então, se a gente olhar para o Brasil hoje, 97,5% está dentro dessa categoria mais homogênea que a gente está chamando de municípios que têm uma capacidade de arrecadação bastante limitada. E aí, indo para o lado da despesa, então a gente falou um pouco da receita, a hora que se olha a despesa, Humberto, diferente de outros países em que se tem uma federação um pouco diferente, aqui no Brasil, municípios, independente do tamanho, assim como comentou o François, eles são responsáveis por serviços muito complexos. Então, se você olhar para a educação, uma criança até a 9ª série, ela é, na maioria dos casos, responsabilidade do município, ensino infantil, ensino fundamental 1 e 2. E quando se olha para a saúde também, atenção primária, também é responsabilidade do município. Então, assim, os principais, tirando de lado o pessoal, os principais fontes de destinos das despesas dos municípios são serviços super complexos que são difíceis de se administrar. Então, a receita, a gente tem uma dificuldade de arrecadação. Inclusive a própria administração? Exato. Inclusive a própria gestão de se fornecer um serviço de qualidade, por vários motivos. Um deles é a capacidade de se captar mão de obra nessas regiões. Então, se por um lado a gente tem dificuldade de arrecadação, por outro a gente tem também, quando você vai gastar esse dinheiro, a gente tem serviços bem complexos que requerem uma capacidade institucional dos municípios de fazer esse gasto com uma certa eficiência. Então, acho que a gente tem problema dos dois lados. Não só do lado da receita, mas também do lado de como que a gente faz essa despesa. Entrando na sua pergunta, que quando a gente olha aqui existem... O Brasil é muito grande e apesar de a gente ser forçado eventualmente a colocar todos nesse grupo de municípios abaixo de 200 habitantes sem dificuldade, a gente vê que existem diferenças. Se a gente separar o Brasil em cinco regiões, a gente viu que historicamente evoluiu. As regiões evoluíram por vários motivos com capacidades institucionais diferentes. Então, você vê, lógico, ilhas de excelência, mas via de regra, você vê municípios do Sul e Sudeste, alguns do Centro-Oeste e poucos do Norte e Nordeste, com uma capacidade institucional de fazer coisas, mesmo com todas as adversidades, ainda tomar ações para contornar um pouco esse tipo de situação. Então, a gente vê hoje, municípios sim têm dificuldades em arrecadar, mas a gente vê hoje, e a gente faz muita análise desse tipo, de municípios com condições bastante similares, de população, renda, concentração da renda, PIB, tamanho de área, grau de urbanização, número de casas, com arrecadações de PTU muito divergentes. Muito divergentes. Então, isso mostra que, mesmo em situações adversas, municípios parecidos têm capacidades institucionais diferentes que os levam a conseguir melhores arrecadações. Então, assim, temos um problema que é estrutural, mas dentro desse problema estrutural, a gente tem que observar caso a caso, porque mesmo municípios bem similares conseguem ter variações significativas de capacidade de arrecadação ou capacidade de gasto com qualidade. A gente recentemente fez um mapeamento e um tema, uma coisa simples, que é, por exemplo, informatização da planta genérica de valores ou informatização do cadastro imobiliário, que são dois elementos importantes na arrecadação de PTU, na hora que você olha o mapa do Brasil, municípios que têm essa informatização e que não têm, você vê que, pelo simples fato de se fazer isso, você melhora a arrecadação, você ainda vê que tem muita coisa que é muito simples, que mesmo esses municípios com dificuldade poderiam tomar alguma ação para melhorar. Então, é ruim, é complicado o pacto, mas a gente acha que não deveria esperar simplesmente por uma revisão do Pacto Federativo. Acho que municípios que estão nos assistindo devem sim fazer uma reflexão sobre o que dá para fazer para, mesmo com as adversidades, propor alguma melhoria. François, ainda existe um desafio muito expressivo em termos culturais do prefeito ou da prefeitura ter, entre aspas, coragem de arrecadar? Quer dizer, ainda tem prefeito que alega, por mais que isso possa ser até enquadrado em abrir mão de recursos e coisas assim, ainda existe o sujeito que fala, não posso cobrar porque senão não ganho mais eleição? Existe muito. Porque o IPTU, que é o imposto mais antipático no país, porque é uma conta apresentada pelo prefeito diretamente ao contribuinte. O ISS é indireto, o ITBI é na hora que a pessoa vende um imóvel. É de vez em quando. De vez em quando. O ICMS você paga sem saber, você está consumindo os produtos sem saber. O IPVA, que é o estadual, você paga, senão você não pode trafegar com o seu veículo. E do momento que você tem um veículo, imagina que você tem uma renda suficiente para pagar aquele tributo. O imposto de renda, ou já vem descontado na fonte, ou a pessoa depois tem que fazer o ajuste anual. E é onde ele tem mais medo, porque é a figura do leão que vem para morder o contribuinte. E uma série de outros tributos, contribuições, muito mais federais, são todas elas indiretas. Pegando um pouco o gancho do Pacto Federativo, eu diria o seguinte. No governo Fernando Henrique veio uma proposta de reforma tributária. No início do governo Lula veio outra proposta de reforma tributária. Elas não divergiam muito. Hoje já se fala novamente numa proposta de reforma tributária. Para você fazer uma reforma tributária, você teria que, para equacionar o Pacto Federativo, resolver uma pequena regra de três. A quem compete os encargos e quais são os recursos necessários para fazer isso. As últimas reformas tributárias falam que ela será neutra, ou seja, ninguém ganha nada de ninguém. Todos os entes federados são a favor da reforma tributária. Eu costumo brincar dizendo isso. Vírgula, desde que vírgula a minha parte aumente. E aí a sociedade não quer que aumente os impostos. A carga tributária já está bastante elevada, principalmente em função da contrapartida de serviços recebidos. Então, qual é o impasse? Faça uma reforma tributária, mas nunca se olha quem faz o quê e quem precisa de recursos para fazer aquelas coisas. O cidadão, de modo geral, não tem a mínima ideia com relação às competências. O que compete a União fazer, os estados fazerem, os municípios fazerem. E, como vem desde o tempo do Montoro, que cunhou aquela frase, o cidadão mora no município, o cidadão no município reclama tudo do prefeito, mesmo que seja uma incumbência da União ou do Estado. Se o município não fizer, ele está cobrando do prefeito. E se o prefeito não fizer, aí ele se vê pressionado a fazer uma série de coisas e a gastar recursos municipais aplicados em serviços e ações do governo federal e do governo do Estado, manter uma série de repartições públicas, delegacia de polícia, colocar combustível, às vezes até fornecer o veículo, a viatura, a comida dos presos. Às vezes a prefeitura que faz, o fórum, a prefeitura mantém o fórum, dá o prédio para o fórum. Às vezes cede servidores municipais para trabalhar no fórum. Na delegacia. Na delegacia, quer dizer, são uma série de encargos que não aparecem. E aí, fazendo um parênteses, hoje em dia, o que mais apareceu na campanha eleitoral, os prefeitos falando, vamos cuidar da segurança pública. Quer dizer, mais um encargo que eles começam a querer assumir sem saber o que vão ter pela frente. E está aí, tramitando no Congresso, uma PEC, que já está no finalzinho para dizer o seguinte, o município também tem a responsabilidade da segurança pública. Também vai passar a ter. Inclusive a lei que determina, especifica tudo que tem, uma lei 12.500 e alguma coisa, que determina tudo que o município tem que fazer, já foi aprovada antes da PEC. Essa lei chega a dizer qual é a cor do uniforme das guardas municipais. Azul marinho. Quer dizer, óbvio que nós já vimos, por exemplo, em Alagoas, o secretário de Segurança Pública que deu uma declaração dizendo o seguinte, ótimo, assim que aprovar a PEC eu passo a segurança para os municípios. Que são eles que mantêm, inclusive, os poços nos municípios. Os poucos que têm poços policiais são mantidos, muitas vezes, pelo município. Senão não tem segurança pública no município. Quer dizer, esse é um quadro que vem vindo. Dos mais desafiadores. Dos mais desafiadores. E as despesas só vão aumentando. Existem algumas análises que dizem que a gente assiste a um aumento do número de municípios no Brasil em ritmo maior durante regimes considerados mais democráticos. A gente teria tido um avanço no número de municípios ali na Primeira República. A gente teria tido um avanço de municípios no período 46 e 64. E a gente teve um avanço expressivo de municípios com a Constituição de 88 até 1996. Freou. Porque cabia as constituições estaduais determinarem a forma como esses municípios podiam ser criados. Alguns estados se pulverizaram em termos municipais, outros se mantiveram com um número menor de municípios. E essa discussão vem se arrastando no Brasil. Ela chegou a caminhar bem aí, por volta de 2014, por ali. A presidente, de uma ocasião, chegou a vetar alguma coisa acerca da criação dos municípios. Tem espaço para criar? A gente devia pensar, na verdade, em rejuntar municípios ou criar um ente intermediário. O município se tornou inviável? Eu acho que muitos municípios já se tornaram inviáveis. Ou nasceram inviáveis. É, eles já nasceram inviáveis. A gente vê, como o François comentou, muitas cidades que não têm nem 2%, 1% das receitas que ela gasta sendo geradas no local. Então, a economia é super enfraquecida nessas regiões e, quando se olha a participação do governo PIB dessas regiões, do valor adicionado do PIB por parte do governo, ele é super relevante. Então, assim, tudo leva a crer que muitos municípios existem em função de um governo municipal e tudo gira em torno daquilo ali. Então, sem dúvida, sim, muitos municípios já são inviáveis. A gente reverter esse cenário, assim como alguns países já fizeram de reduzir o número de municípios e consolidar municípios, eu acho um cenário super complexo. Eu acho que eu vejo isso politicamente muito difícil de se fazer por motivos que você mesmo já colocou. Economicamente também, não? Também, mas eu acho que o desafio político nesse caso ele é ainda maior. Eu vejo alguns caminhos, assim, um caminho que tem sido discutido bastante, aí já entrando na proposição de algumas coisas, é a atividade consorciada de municípios, mas tem um tema que não é tão discutido que eu gostaria de chamar a atenção, que é o fortalecimento do papel do Estado na capacitação institucional de cidades. Então, hoje, você vê, o Estado é um intermediário que tem, teoricamente, uma capacidade institucional de olhar para os municípios, considerando as peculiaridades regionais, então cada Estado entenderia um pouco das suas dificuldades, e conseguir fazer, a partir daí, um fortalecimento institucional municipal. Se você pegar aqui, vamos pegar municípios de menos de 200 mil habitantes somente, se você pegar a quantidade de funcionários comissionados no município, que teoricamente são aqueles funcionários que o prefeito traz junto com ele para fazer uma mudança na cidade, somente 28% desses municípios, desses comissionados, desses menos de 200 mil habitantes, tem ensino superior. Então, imagina que, de toda a força de funcionários comissionados, base 2015 isso, de municípios de pequeno e médio porte, somente 28% tem ensino superior, é uma capacidade, se a gente utilizar a educação, ensino superior como uma forma de, uma proxy de capacidade institucional, eu acho que a gente identifica que ela é muito limitada. Então, acho que o papel do Estado ajudando a, não viabilizar, mas fazer com que os municípios consigam arrecadar mais ou prover melhor serviços é super importante nessa discussão que a gente está tendo, se a gente quiser tirar alguns municípios da situação que estão. Agora, François, eu vou aproveitar-me da sua origem. Vou olhar para a Europa. E vou alguns números aqui de cabeça, talvez um pouco imprecisos, mas enfim. A Alemanha cerca de 12 mil municípios, a França algo em torno de 36 mil, a Itália como uma das alternativas para sair da crise e reduzir o número de municípios, mas são mais de 20 mil ainda, enfim. Como que a gente consegue explicar... Tudo bem, existe obviamente uma questão de origem completamente distinta, mas como que a gente consegue explicar que estes países, que nesses países os municípios são viáveis ou também não são viáveis e, a partir disso, a gente tem que entender essa inviabilidade de alguma maneira? Voltando um pouquinho, quando ele fala... Aliás, você perguntou, seria possível eliminar municípios, quer dizer, reagregar municípios. Quando você cria um município, você tem duas situações. Primeiro, o distrito se sente alijado, porque o pouco dinheiro que tem é aplicado na sede e o distrito fica marginalizado. Então, a vontade de comer e a fome juntas fazem o quê? Vamos criar um município que nós temos transferência do ICMS, o IPVA nos carros que estão ali no município e o fundo de participação dos municípios. Para a União e para os estados, não interfere em nada, porque o bolo vai ser dividido por 100 ou por 200. Então, é um número. Só muda o número de contas a serem depositadas? A serem depositadas. Então, mais aquele município que se criou, ele teve um ganho porque ele passou a receber uma série de recursos que antes ele não recebia. A população daquele território não tinha aquele recurso. Não estou dizendo que eu seja a favor de criar ou não. Perfeito. É, digamos, olhar friamente a realidade. Então, o que está na cabeça das pessoas é, eu aqui vou criar um município, eu tenho dinheiros garantidos, vou ter um nicho político, onde vou ter um prefeito, vereadores, quer dizer, então vou ter ali um nicho político. Nesse nicho político, o que acontece hoje em dia? Você tem o partido A, B, C, D. Então, o partido A, que tinha lá seus secretários, funcionários, comissionados, naquele município perdeu a eleição. Mas ganhou num município vizinho ou até um pouco distante, onde era um outro partido. Muitas vezes vários daqueles comissionados migram e vão para outro município. Perfeito. Porque o partido chama, o partido garante o emprego dessas pessoas. Amanhã eles podem voltar para aquele município de origem ou ir para um terceiro município ou ir parar na capital. Vai depender de como a coisa vai andar em termos de um quadro político, como é que ele vai se transformar. Então, o comissionado funciona muito nesse estilo. Ele está num município, amanhã a eleição ganhou lá, ele vai para um outro município e vai rodando. Você tem o seu emprego garantido. E você tem, obviamente, em função disso, a fidelidade ao político mandatário que está ali. Se você refundir municípios, você vai voltar àquela situação de um distrito abandonado, a periferia que ficou de fora abandonada, que vai acabar o quê? Migrando em direção à cidade. E a cidade vai se inchar e favelas vão aparecer ou, como se diz hoje em dia, comunidades vão crescer, porque você simplesmente vai esvaziar e tirar o recurso que ainda tem, o pouco de recurso que está distribuído por ali. Por outro lado, você tem um pouco de ganho de sinergia nesses casos, porque, a partir do momento que você cria um novo município, você duplica uma estrutura que, eventualmente, poderia dar conta de administrar os serviços para toda aquela região. Lógico que, mais uma vez, envolve maturidade institucional para o governo municipal olhar aqueles recursos de uma área maior e tentar fazer aplicação no território com qualidade, porque, muitas vezes, você vê esse efeito que o François comentou mesmo. A gente tem um distrito que fica esquecido e uma área mais central que, normalmente, é a direção dos recursos. Esse é o grande argumento na criação de municípios. Você falou em capacitação por parte até do Estado e um olhar específico para as regiões. O François está dizendo de uma dificuldade muito grande associada à ideia da desigualdade e da pobreza, que são fenômenos com forte influência econômica que, de uma certa maneira, inviabilizaria alguns aspectos desse bem viver, dessa qualidade de vida nessas cidades. Eu gostaria de fechar com uma pergunta para vocês no seguinte sentido. Não seria possível institucionalizar de maneira mais clara determinadas atribuições para conjuntos de municípios? Será mesmo que todos os municípios precisam de uma secretaria exclusiva de planejamento ou um setor exclusivo de compras ou um setor exclusivo de RH ou um setor exclusivo de ouvidoria? Enfim, seria uma forma de tentar desafogar os municípios a ponto de, talvez, eles elevarem a qualidade daquilo que legalmente têm que ofertar para os seus cidadãos? Essa é a pergunta final, que talvez tenha um valor aí, aquela tal pergunta de um milhão de dólares, enfim, mas talvez seja um desafio expressivo. Em termos, digamos, de planejamento, nós temos a experiência em Santa Catarina, dos consórcios de municípios, ou principalmente das regiões de municípios, onde aí, no caso, é o Estado que faz os investimentos no município polo daquela região. Então, ele não vai começar a atender as demandas de todos os prefeitos, porque todo mundo vai dizer que quer um hospital, quer o seu posto de saúde. Então, tudo bem, você quer ter, você vai ter o seu posto de saúde, mas o hospital vai ficar centralizado no polo e receber a população daquela região, daquela micro região, e é o Estado que mantém o hospital. No caso, não serão os municípios. Quer dizer, hoje em dia, quer dizer, você pode partir para uma ideia dessa. Mas, hoje em dia, com a crise que os Estados estão sofrendo, eles estão simplesmente deixando as coisas. Hoje nós temos o quê? Centenas de UPAs sendo fechadas pelo Brasil inteiro. Porque, qual era o compromisso para a manutenção de uma UPA? Um terço dos recursos federais, um terço estaduais e um terço municipal. Só que a União começou a atrasar a remessa dos recursos e o Estado simplesmente saiu fora. E ficou tudo nas costas do município. Aí não teve outra alternativa, senão, muitas estão construídas e nem começam a funcionar e outras que estavam funcionando fecham. O que não tem como manter. É impossível manter o município sozinho ficar sustentando aquilo. UPA vira interjeição quase, de espanto. Exato. E aí você tem, na área da saúde, em 2014 você tinha um X de recursos, aumentou em 2015, do que a União repassa para os municípios, no conjunto dos municípios. Só que se você olhar que foi 10,67% a inflação de 2014 para 2015. O de 2015 é menor que 2014 e 2016 foi menor em termos do que o recurso de 2015. Então, se você fizer a conta, tirar a média, o que foi em 2014 e o que é 2015, fazer uma média, corrigir com a inflação e o crescimento demográfico e fazer a conta e ver o que foi em 2016, no conjunto dos municípios nós temos um déficit de 12 bilhões de reais só na área de saúde. Só daquilo dinheiro que vem do SUS para os municípios. Com a PEC do teto de gastos, os gastos não vão aumentar. E ele é feito com base em quê? Em 2016. Então, se você comparar 2016, nos próximos 20 anos, em relação ao que foi a média 14 e 15, você vai ter 200 bilhões, 240 bilhões de déficit na área da saúde. Para calcular, você já entrou defasado e aí você congelou no déficit, na defasagem. E congelou na defasagem. Na educação, você teve, por exemplo, a transição do FUNDEF, que era só o ensino fundamental, para o FUNDEB, que você entrou com o ensino médio. Então, você aumentou 62% do número de alunos dentro do sistema e só 37% dos recursos. E numa manobra na hora de fazer, os municípios não entraram com a sua receita tributária. Os estados entram com o ICMS, entram com o IPVA e entram com o ITCD. Todos os impostos estaduais. A União entra lá com a participação que vem do Fundo de Participação. O ITR, que não é nada, mas basicamente o Fundo de Participação. E os municípios não têm imposto nenhum. Se os municípios entrassem com os seus impostos, os pequenos iam ter mais recursos para a área de educação. O que acontece hoje? Na prática, em termos contábeis, o município pequeno, muito pequeno, recebe muito FPM, em termos per capita, mas não tem aluno. Então, ele joga 20% para o fundo e ele recebe muito menos do que aquilo que saiu. Mas, contabilmente, ele lança que aquela despesa, que foi a diferença, é na área da função educação. Só que não existiu essa despesa. A despesa foi embora ou para o Estado ou para outros municípios maiores. Fácil, Rodolfo? É. Eu... O meu comentário, acho que no sentido de... Sim, tem muito ganho quando você sugere uma atuação e atribuir definições para os municípios de uma maneira consorciada. Acho que tem. E o argumento disso é sinergia. Você vai conseguir ter cargos melhores. Você vai conseguir atrair pessoas mais qualificadas para prover o serviço. Até pagar melhor. Pagar melhor. Faz sentido, sim. Tem... Esse argumento de sinergia, ele é super válido. Só que eu acho que a gente está um passo antes ainda. A gente ainda não está discutindo, hoje, quando a gente olha municípios, os reais problemas. A gente fica em torno de questões que são as questões... Quando você vai no município e você tem uma discussão de problema, o problema sempre vem, o problema do asfalto, o problema do lixo, que são coisas que aparecem muito mais. Mas quando você vai mesmo nos estados ou conversar com a administração municipal ou na União falar de municípios, a discussão ainda é muito pouco qualificada no sentido de realmente observar quais são os problemas e propor soluções. Então a minha sugestão seria, eu acho que falta um dever de casa para todos os entes de tentar entender um pouco mais os problemas, entender um pouco mais com base em fatos do que está acontecendo na cidade, com base em dados, para poder a partir daí propor soluções. E cada caso vai ter um caso. A gente vê vários problemas que em algumas cidades parecem sem solução e outras cidades conseguiram resolver com uma inovação ali e isso muitas vezes não é nem disseminado. Então acho que falta a gente, todo mundo, ter um pouco mais de consciência que é importante entender quais são os problemas reais que estão afligindo as cidades. E cada caso vai ser um caso. Só fazendo um parênteses. Esquecer o lado político. Porque às vezes um município de um partido, outro de outro partido e aí eles não querem se conversar e não querem fazer a coisa juntos porque são de partidos diferentes. Ou seja, fazer a boa política, mas não essa má política. Eu vou encerrar aqui só lembrando uma situação extremamente interessante vivida há poucos dias atrás, assistindo a um programa de televisão. deu-se o exemplo de um problema relacionado a um aterro sanitário numa cidade da Baixada Fluminense, num município específico da Baixada Fluminense e o repórter encontrou como boa alternativa uma situação de aterro sanitário no Japão. Eu acho que esse tipo de reportagem não dialoga em nada com a busca de soluções. Existem excelentes exemplos de boas políticas de descarte de resíduos e de bons aterros no Brasil. Eu acho que toda vez que a gente encontrar um problema, se a gente procurar a solução dentro do país, a gente ajuda. Dizer que o Japão é melhor que o Brasil, qualquer criança de seis anos sabe que existem coisas em termos de gestão, administração e questões econômicas e de qualidade de vida infinitamente maiores num país considerado desenvolvido. Bom, esse foi o nosso desafio. Colocamos aqui os municípios no raio-x com o objetivo de tentar identificar problemas. e não foram poucos. Obrigado, François Abremaecker. Rodolfo Fiore, um prazer tê-los aqui. Obrigado. 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 Obrigado.